Música Bem, galera que ligado em casamentos, esse ano a Expansão Noivas 2014 pensou um conceito diferente, moderno e arrojado para falar de noivas com uma equipe multidisciplinar de profissionais competentes esse ano ela vem com tudo porque a noiva, no contexto Alice no País das Maravilhas ela pega toda a deslumbrança, a beleza, a exuberância que toda noiva quer estar no dia e Alice é isso Fazer um trabalho de noivas é sempre muito emocionante para qualquer menina, qualquer mulher que é o sonho de todas as mulheres se casar, pelo menos sempre foi o meu mas esse trabalho foi especial para mim pois eu sempre admirei Alice no País das Maravilhas é um personagem lúdico, é um personagem que sonha eu acredito que todas as pessoas devem sonhar e também por ter tido contato com a atuação pela primeira vez num trabalho eu interpretei Alice eu quis trazer um pouquinho do encantamento pela natureza dessa personagem e eu espero que vocês gostem, eu estou bem feliz com o resultado me convidaram para fazer parte desse trabalho maravilhoso eu não tinha noção de que era algo tão grande assim e está sendo muito bom, maravilhoso realmente e é muito bom ter contato com o tipo de pessoas assim que realmente são dedicadas com o que fazem então é um prazer imenso estar aqui hoje Olá, sou o Pedro Klein hoje a gente está fazendo um trabalho para a revista de expansão que é baseado na Alice e no País das Maravilhas Bom, foi um trabalho super bacana uma modelo excelente, que é a nossa Miss Rio Grande do Sul é um trabalho romântico dentro de uma floresta com uma ceia baseada em doces então assim, a gente fez uma tendência em cima de um romantismo dentro de uma fantasia muito, para mim é novidade então a gente fez uma pesquisa bem casual junto com a Rosa Maria ficou assim ó, incrível, sem palavras porque a Rosa conseguiu fazer uma interpretação dentro de um visual muito lindo então eu tenho a agradecer também o nosso make que ficou muito bacana então ficou uma menina assim ó que dá para ser uma inspiração para as noivas dá para ser uma inspiração dentro do nosso trabalho lá do salão que eu consegui mostrar que é esse visual elegante espero que vocês gostem Eu amei tanto ficar aqui e é muito legal ficar aqui por causa que eu amei ficar nessa festa Oi meu nome é Maitê eu estou tirando foto para a revista Expansão e é muito legal eu me diverti muito aqui com a minha irmã e com a minha mãe e com o Marcelo é muito divertido, eu adorei Oi gente, eu sou a Graziella Sauer Branco eu sou editora da revista Expansão Noivas e eu estou aqui para ajudar a servir o café eu estou aqui para ajudar a pegar o buquê eu estou aqui hoje para ajudar a levar o modelo até o trem da estação eu estou aqui hoje também para ajudar o Marcelo a tomar água a tomar um suco eu estou aqui hoje na verdade para ajudar a fazer todo esse conjunto a dar certo não importa o que a gente faz nós da revista Expansão Noivas a gente faz com tudo, com muito amor e carinho para dar tudo certo para você gostar bastante eu quero mais RF bom, é um prazer estar aqui já pela quarta vez participando com essa equipe maravilhosa desse editorial mais uma Expansão Noivas esse com um cara de Alice com uma brincadeira mais lúdica um pouquinho você está tentando trabalhar com bastante luz com massa para dar essa parada um pouco mais lúdica eu acho que tem dado certo eu acho que a gente vai fazer um bom resultado e vocês vão ficar bem impressionados com o resultado final bem diferente de todos os anos espero que você escuta valeu bom, eu sou Rafael Hartmann eu sou da Rafa Video Maker este é o meu terceiro editorial junto da Expansão Noivas que eu participo estou muito feliz em participar eu tive como funções nesse editorial trabalhar com as luzes onde a gente utilizou uma iluminação moderna que hoje é utilizada em casamento trabalhamos com o filme Wedding onde o Marcelo criou o roteiro da Alice também criamos o vídeo dos bastidores onde traz por trás das câmeras como foi feito como foi criado e eu me sinto honrado de fazer parte de mais um editorial eu sou a Kayane eu sou maquiadora no Salão Beto Klein e nós estamos aqui no set da produção da Expansão Noivas 2014 e o tema deste ano é a Alice em Coisas das Maravilhas é um tema incrível porque a gente consegue explorar o lado mais lúdico da noiva aquela coisa de um toquinho de fantasia que tu sempre pode estar utilizando um pouquinho de brilho um batom um pouco mais diversificado a questão da maquiagem sempre acaba sendo um peso para a noiva parar para pensar porque a gente pende muito para o clássico e essa coleção veio para mostrar que a gente pode inovar pode usar um pouco mais de cor um pouco mais de textura e mesmo assim conseguir uma noiva muito sofisticada o Marcelo me procurou para fazer, desenvolver um dos vestidos então para o editorial Alice no País das Maravilhas e eu optei por fazer uma linha mais romântica, mais clássica não fugindo muito do tradicional não vestido tão conceito mas uma coisa mais atual, mais romântica procurando sempre estar no contexto Alice que é um mundo encantado o objetivo nosso na filmagem era fazer o make-off acompanhar a equipe fiz algumas cenas com drone para ter algumas imagens diferentes e ver a amplitude de trabalho mostrar o quanto isso envolve uma equipe a história é minha vida Bom, meu nome é Rafael Decker sou barbeiro aprendiz de barbeiro e modelo nas horas vagas participei de algumas campanhas já de marcas diversas como noiva minha primeira experiência está sendo bem interessante dizem o pessoal aí que as meninas que fazem fotos de noiva não casam e os rapazes que fazem fotos de noivo também não casam mas é conversa fiada tomaram e o nosso elenco está forte hoje nós estamos num espaço muito interessante que é o espaço tal o pessoal vai ver nas imagens é um lugar realmente maravilhoso muito bonito aqui em Novo Hamburgo o Marcelo Foleto profissional querido por todos e há muitos anos já trabalha nesses meios o pessoal de fotos também o pessoal novo que eu não conheci ainda mas gostei muito do trabalho do pessoal da fotografia, do cabelereiro, de todo mundo é uma coisa para emocionar as pessoas nós estamos emocionados o trabalho é muito emocionante e a revista Expansão Noivas quer passar isso para as pessoas não são peças nem produtos e sim, é um sentimento tal do sentimento do bem estar sentimento do amor, né o Felizes para sempre que assiste aí quando o Marcelo me chamou para participar da revista Expansão mais uma vez o Noivas eu pensei como me inspirar para fazer uma noiva diferente então nós criamos um modelo mais em renda totalmente justo até a parte do quadril que marcasse os contornos do corpo da noiva valorizando muito o decote que é uma grande tendência a questão das transparências a renda que parece que foi tatuada direto no corpo da noiva também trabalhamos a saia toda em panos com camadas de renda para valorizar então as sereias que fica o corpo bem ajustado e a saia mais ampla como bordados a grande tendência as pérolas que estão voltando mas não deixando de usar os cristais que embelezam dando brilho as peças foi uma experiência incrível para eu participar desse editorial onde eu aprendi novas outras técnicas o editorial da noiva nunca tinha feito foi até eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei com quantas pessoas envolvidas trabalhando para isso e eu acredito que correu tudo bem foi fechado a gente ficou da cedo passou um pouco de frio mas foi o resultado vai ser bem bom bom nós procuramos fazer uma maquiagem mais conceitual nada muito fraquinho porque o conceito de noiva geralmente é uma coisa mais fraquinha mais delicada a gente tentou buscar o charme da mulher com uma personalidade mais forte mais sensual e eu acho que a gente conseguiu chegar no que a gente realmente queria um resultado que a gente queria chegar que aquela mulher mais poderosa uma noiva mais poderosa com um olho mais forte uma boca mais forte acho que o resultado vai ficar ótimo todo mundo vai gostar porque ficou uma coisa diferente do que as pessoas acostumadas a ver buscava trazer alguns cabelos diferenciados para fugir um pouco do tradicional do copse mais finchuto os cabelos mais modernos mais espojados com uma com uma cara nova acho que todo mundo vai gostar acho que ficou bem bacana o nosso trabalho é a primeira vez que eu participo de um editorial de noivas e foi maravilhoso a gente realizou um piquenique aqui no espaço tal então fica um convite para todas as noivas que queiram fazer um piquenique para convidar os seus familiares seus amigos mais íntios para curtir esse momento tão maravilhoso bom foram três anos de muita expectativa e apreciação do trabalho da expansão noivas que hoje finalmente na quarta edição pude participar fotografando o editorial de noivas piquenique né foi muito legal trabalhar com a luz natural que é o que eu mais gosto de fazer de fotografar então agradeço a toda a equipe do Marcelo por esse convite fico muito feliz obrigada eu sou o Alexandre Litela sou editor de arte na referência de expansão noivas é um prazer estar participando da terceira edição consecutiva o meu trabalho simplesmente é procurar uma melhor forma de apresentar o conteúdo e imagem nas páginas da edição sempre com um belo trabalho um trabalho moderno trabalho arrozado quero também agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesse trabalho esperem que vocês gostem de mais uma edição da expansão noivas que vem muito forte muito bem acabada estão são noivas é o casamento perfeito eu estou querendo te abencar o que eu vou ver é só que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL